The Boys retornou com sua quarta temporada e a gente viu de tudo nesses três primeiros episódios desde o cu do Billy Butcher até mesmo uma festa da Marvel Mr. Maisel onde a gente viu vários clones pelados lutando com os The Boys um sendo afogado numa fonte de chocolate, outro ali sendo espancado, outro levando tiro é muita coisa pra três episódios e essa temporada já começou também colocando fogo no parquinho no debate político que é uma coisa que tá presente desde a segunda temporada mas aqui se intensifica muito mais e The Boys sempre tá se inovando ao mesmo tempo que permanece daquele jeitinho que a gente gosta e hoje eu quero falar sobre os três primeiros episódios com spoilers obviamente, eu vou comentar sobre tudo que eu achei deles, algumas teorias então tem bastante coisa pra gente conversar nesse vídeo mas antes já vai deixar um like que é muito importante inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes e me conta o que vocês acharam desse episódio, as teorias de vocês pros próximos episódios a Amazon me mandou todos eles, mas eu vou assistir eles aos poucos e eu quero preparar um vídeo aí sobre cada um deles não sei como vai funcionar, vai depender muito da recepção desse vídeo se vocês vão assistir, se vocês vão engajar o engajamento lá nos comentários sempre é muito importante assistir o vídeo sempre é muito importante então se vocês fizerem tudo isso, se esse vídeo tiver um retorno legal eu faço o vídeo dos outros episódios também e vamos direto ao ponto, quer falar sobre o primeiro episódio? a temporada já começa com a Victoria Nilma iniciando a campanha ali pra ela se tornar vice-presidente ela tá ali na chapa do Singer e ela quer esse lugar aí na política e o Homelander tá ali nas costas dela meio que sendo a pulguinha chata que não deixa ela em paz e ela também tá em cima dele então assim, um tá de mundada com o outro mas ao mesmo tempo eles não se gostam muito e ainda falando da Victoria, a gente vê nesse primeiro episódio que os The Boys tentam acabar com ela tipo, o Hewie joga um ácido nela e nada acontece e ela tipo, ai meu Deus, meu terninho eu tenho que voltar pra lá, Hewie gente, eu adoro a cara de deboche da Victoria Nilma porque ela é invencível, né? ela é uma personagem muito poderosa, muito forte e ela tá ali sem preocupação alguma mesmo depois do Hewie jogar um ácido nela e eu fico imaginando assim, esses personagens são invencíveis mas ao mesmo tempo, eles também não cortam o cabelo? eles também não fazem uma escova no cabelo? então a escova não deveria funcionar? o corte de cabelo também não deveria cortar o cabelo? porque ele jogou ácido na cabeça dela e nada aconteceu? como funciona isso? eu sempre fico me perguntando isso mas isso não entrou ponto o ponto é que a Victoria é imparável o Billy Boatier aparece, dá um tiro na cabeça dela nada acontece também por quê? porque a Victoria é uma... por quê? porque a Victoria é muito forte e novamente eu repito que eu adoro o deboche dela mesmo depois dos dois fazerem isso ela, ai gente, eu tenho que voltar lá eu acabei de vencer nesse tal estado e já que eu falei da Victoria, nada melhor do que eu também falar sobre a irmã dela que é uma super sim ela ganhou os poderes lá na temporada passada e a gente vê o que ela é nessa temporada na verdade estão os tentáculos da cara dela tentáculos esses que ela usa pra matar as pessoas é quase como se fosse uma medusa só que ao contrário sei lá como funciona esse poder dela mas ela é uma criancinha assassina ela mata ali os agentes do FBI na cara dura e ela tenta atacar os nossos deboches que estão no quarto da Victoria tentando armar um plano pra ela mas eles obviamente não conseguem e essa irmãzinha dela ataca todo mundo arranca o braço da Kumiko, gente essa cena foi 10 de 10 e ela correndo atrás de todos eles meu Deus do céu foi muito bom o melhor ainda foi o braço da Kumiko na cena assim, bem devagarinho e a Starlight tentando pegar ela e o French ali no ar e ela não conseguindo e a Kumiko cai do chão assim ah! a gente não vê a cara dela depois disso acontecer mas eu imagino a cena eu imagino que a cara dela tava toda fodida e eu fiquei meu Deus do céu e eu achei muito da hora a forma com que essa cena foi desenvolvida porque é novamente aquela vibe de The Boys que a gente conhece mas ao mesmo tempo eu senti que o tom dessa temporada principalmente a partir desse primeiro episódio começou um pouco diferente é um pouco mais dramático o tom aqui do que nas temporadas anteriores que eu sentia que às vezes era um tom mais nivelado, sabe? hoje eu sentia que a comédia tava presente aqui tava presente ali mas eles nivelavam bastante o tom aqui não porque eu já senti que o drama tá muito mais presente do que em ser a comédia mas sem deixar de lado a comédia como por exemplo nessa cena do bracinho de bebê da Kumiko e foi engraçado e depois dessa pessoa fracassada a gente percebe que o FBI fica à pistola com os The Boys porque eles não conseguiram cumprir o que eles deveriam e alguns agentes foram mortos nessa missão e na sede do FBI a gente acaba conhecendo o pai do Jim, do Sam ou como também pode ser chamado, o Negan e ele fala com o Butcher e eu não entendi muito bem qual vai ser o papel dele nessa história tipo assim, qual vai ser a importância dele não ia trazer o Jeffrey Morgan por nada aqui pra série na verdade ele vai ter alguma relevância mas eu ainda não descobri qual é essa relevância até então porém ele é um personagem que já chegou ali bem de mansinho apareceu aí uma vezinha ou outra conseguiu desenvolver um pouquinho de quem ele é nesses primeiros episódios mas ainda é um personagem misterioso que pode ser a carta na manga da temporada em algum momento mas até então ele tá bem descanteio se você tem ideia do que pode acontecer envolvendo ele durante a temporada coloca nos comentários que eu quero saber e já que eu falei do Butcher nada melhor do que eu mencionar ele tentando falar com o Ryan durante esse primeiro episódio ele ainda tá bem ressentido por tudo que aconteceu na temporada passada que o Ryan se uniu ao pai dele que é o Homelander e ele tenta pegar o Ryan de volta e colocar ele com a Grace que é a pessoa que poderia proteger ele mas a gente percebe que o Homelander não vai deixar isso acontecer a gente percebe que o próprio Ryan tá com o pé atrás com o Butcher e eu fico pensando assim o Ryan não é má pessoa a gente vê isso durante os próximos episódios mas ao mesmo tempo ele tá meio que perdido ele tá sem a mãe dele ele tá com o pai dele ali o pai dele é ruim mas ao mesmo tempo é o pai dele então ele fica muito nesse meio termo aí de não acreditar no Butcher porque o Butcher também já fez cagada com ele mas também ele sabe que o pai dele não é Florex e Shady e aí ele fica o que que eu faço? e a gente também fica tipo, o que que você faz? sabe? vai com o Butcher? fica com o Homelander? eu acho que o arco dele com o Homelander até então tá legal mas ele não é um bom pai daí a gente vê nesse ponto do episódio que o pessoal da Vought quer recrutar novos supers pro Seven e a Ashley tá ali mostrando, né? os selecionados só que o Homelander tá meio que cagando mas ao mesmo tempo ele tem uma ideia e atrás da Sister Sage que é a pessoa mais inteligente do mundo e a Vought colocou o nome Sister antes do Sage porque ela é negra tipo, Sister! eu fiquei, oh meu Deus, que racista e ela mesma pensou, que racista sim, é super racista mas é engraçado como o Homelander se aproveita da inteligência da Sister Sage e como também a Sister Sage é uma personagem odiável ao longo desses primeiros episódios mas é uma personagem muito instigante é aquela personagem que conseguiu dar a temperada na temporada que eu não esperava que tivesse mas ela, por ser muito inteligente pode estar enganando muita gente as ações delas nesses primeiros episódios foram ações onde a gente ficava no meio termo de será que isso daqui que ela tá fazendo já não é calculado? porque ela é muito inteligente então ela pode estar calculando enrolando o Seven de dentro deles pra no final das contas a gente ter uma reviravolta muito interessante em torno disso até porque ela monta todo um plano pro Homelander se tornar o grande salvador da pátria e a Starlight e os seguidores dela, os Starlighters acabaram se tornando os monstros da história na visão do público então a gente vê aqui durante esse primeiro episódio o debate sobre o quanto as fake news são maléficas pras pessoas todas as pessoas não só o lado que tá criando a fake news mas o outro lado também a gente vê uma polarização muito grande dos lados políticos porque essa temporada trabalha muito esse foco político e eles também trazem a questão de como o caos é causado beneficiando não só um lado mas também a pessoa que quer causar esse caos então uma pessoa pode incitar o caos pra se beneficiar no final das contas coisa que acontece aqui a gente vê a Sister Sage falando pro Homelander que pra ele ganhar ali a notoriedade que ele quer os maiores fãs dele tem que ser mortos e aí ele joga a culpa dessas mortes nos fãs ali da Starlight nos protestantes ali que estão do lado dela e a gente vê o Deep matando esses fãs o Black Noir, o Wey Train e aí depois o Wey Train levando os corpos ali pro protesto pra julgar a culpa nos Starlighters e ficou assim, muito legal essa cena porque trouxe todo esse debate de fake news trouxe esse debate da polarização, do caos é muito bom essa abordagem que eles trouxeram nesse primeiro episódio porque é o retrato da nossa realidade atual e o Homelander se beneficiou com todo esse caos então realmente era o que ele queria, ele conseguiu e não só isso acontece nesse primeiro episódio como a gente também vai pro segundo episódio e a gente acaba vendo aquela convicção de cidadores do bem, né, que são os apoiadores do Homelander se denominam cidadores do bem e eu achei muito, mas muito hilário eles colocarem os minions ali nessa convenção porque gente, ficou meio que incitando que eles são minions então, vocês entenderam, né o conceito de minions eu achei isso hilário vai incomodar muitas pessoas eu adoro quando o The Boys bate nessa tecla de incomodar pessoas porque é a parte mais gostosa de assistir essa série pegar as referências do mundo real e essa convenção de cidadores do bem era basicamente um local onde todos apoiavam o Homelander os The Boys foram até lá pra tentar pegar informações da Sister Sage que tava naquele local e a Sister Sage tava ali porque ela queria recrutar a Firecracker pro grupo ali do Seven até porque a Firecracker é uma incitadora do caos ela gosta de criar storylines sobre coisas que obviamente não são reais mas ela fala com tanta convicção que convence os minions de que são reais então ela é uma espalhadora de fake news o poder dela basicamente, vou ser sincero é espalhar fake news porque ela fazer isso daqui não é nada, né que é aquele soltar a faísca pela mão ela falou que ela é super forte mas a gente não viu essa super força ainda então o poder dela até então é espalhar fake news eles trouxeram uma pessoa pro Seven que fala com tanta convicção sobre as coisas que são mentira mas fala com tanta verdade quando as coisas saem da boca que vai ser uma cartada muito boa pro Seven ali ter essa pessoa do lado dele e se vocês notarem quem tá movimentando todo o enredo da temporada até então é a Sister Sage que tá jogando um xadrez aí com os personagens de uma maneira muito lenta mas ao mesmo tempo ela tá sabendo posicionar bem as peças dela eu ainda acho que ela vai dar uma cartada no final das contas ela vai dar um checkmate no final das contas em todos os personagens lá no final mas vamos aguardar porque uma pessoa inteligente não se aliaria a uma pessoa ruim igual o Homelander então ela deve estar jogando o jogo dele propositalmente pra ela conseguir o que ela tem ai eu vou amar ver isso porque até então eu tô com raiva da forma com que ela pensa porque ela pensa de uma maneira manipuladora mas eu também tô instigado em ver o que ela vai fazer no final das contas vocês também estão? coloca nos comentários se vocês concordam comigo mas agora vamos passar pra outro enredo que é o do Homelander que basicamente tá ali meio que tentando se conectar com o Ryan a todo momento ele quer que o Ryan se torne o legado dele é o Homelander sempre teve problema com o pai sempre teve problema com a família no caso no geral e aqui ele vê no Ryan uma oportunidade de ser um pai presente de ser um pai bom mesmo ele sendo esquisito ele tá tentando e ele tá tentando da maneira dele obviamente ele quer que o filho seja uma cópia dele sendo que às vezes a gente não é a cópia do nosso pai mas na cabeça dele ele quer que o Ryan seja e ele acaba fazendo muita merda em torno disso como por exemplo a Vought querendo opinar na vida do Ryan colocar um traje nele igual do Homelander era a coisa mais ridícula possível e da Big Sister Sage impediu isso mas ela não impediu que o Ryan fizesse seu primeiro salvamento que era uma coisa que a Vought e o Homelander queriam e acabou dando super errado esse salvamento primeiro eles ensaiaram eles fizeram um ensaio sobre esse salvamento e depois eles fizeram na realidade e eu não entendi se esse cara era ladrão mesmo ou se era um ator da Vought interpretando um personagem de ladrão mas acabou que no final das contas o Ryan jogou ele longe e ele vestiu a camisa de saudade né tipo e ficou esmagado na parede e o Homelander apareceu o Sister Sage falou pro Homelander não aparecer mas o ego dele é tão grande ele não aguentou e ele foi lá aparecer tipo ah estou aqui filho seu paizão ai meu Deus ele é muito egocêntrico gente e agora chegamos num dos momentos mais legais do segundo episódio que na minha visão é a luta do final onde a gente vê aquele cara que se duplica né se clona lutando com os The Boys e gente que cena boa tudo bem que eu não queria ter visto ali pelado eu achei pouco esquisita essa cena mas quem sou eu pra julgar o melhor de tudo foi a Amazon usar a própria série a Marvel Mr. Maisel como um tema de festa que tava acontecendo do lado de onde eles começaram a lutar e eles foram até essa festa e a luta começou ali naquele lugar e eles usaram todo o cenário ali de uma maneira muito boa foi quase que uma dança essa luta a gente viu afogamento ali desses clones numa fonte de chocolate a gente viu tiro a gente viu muita coisa acontecendo e eu adorei a forma com que eles mataram o primário né o original ali e todos os outros acabaram morrendo depois eu fiquei que legal uma luta muito bem coreografada eu gostei foi até melhor do que acho que a do primeiro episódio que foi mais sangrenta essa daqui foi mais divertida de ser acompanhada e antes de comentar sobre o terceiro e último episódio desse vídeo eu tenho que só comentar também que o French é gay esse foi um enredo abordado nos três primeiros episódios a gente viu um pouquinho sobre ele ter uma conexão com o Colin e ao mesmo tempo ele ter matado a família do Colin se sentir muito mal por isso a Kumiko meio que tá empurrando o French pra ficar junto com o Colin então ela tá super apoiadora ali desse romance dos dois mas ao mesmo tempo o French fica em cima do muro porque ele matou a família do Colin então você tá corroendo ele de dentro pra fora a gente também vê que a Starlight tá num debate interno sobre ela ser Starlight porque ela queria ser só a Anne a mulher que tá ali fazendo coisas importantes tá lutando por causas importantes mas os apoiadores dela gostam da Starlight gostam do alter ego dela que é Starlight então ela fica ali meio que eu não quero mais ser Starlight mas ao mesmo tempo a Starlight pode ajudar os outros então ela precisa abraçar quem ela era antes que é Starlight no caso pra conseguir isso e toda essa briga política que aconteceu no primeiro episódio impactou nela porque a Kiara que era assistente dela foi espancada e tá hospitalizada e ao mesmo tempo ela também tá lidando com problemas que o Hewie tá lidando porque o pai do Hewie está internado está em coma e a mãe dele volta na vida dele pra ser uma pessoa ali que vai causar um conflito interno porque ela abandonou ele ele sente isso até hoje então vê ela novamente torna a dinâmica desses dois algo muito diferente então Hewie e Anne estão enfrentando dilemas muito separados mas ao mesmo tempo que mexe com eles do lado de dentro e agora chegamos no terceiro e último episódio que a gente vai comentar aqui onde eu preciso já começar dizendo que o Noir é um personagem que tá entregando algo diferente das temporadas anteriores ele era muito calado nas temporadas anteriores mas a gente viu que ele morreu na terceira temporada e a Vought substituiu o Noir porque um ator da Godokin lá na universidade apresentada em Jan V então assim ele não é o Super ele é só um ator todo mundo tinha teorizado que ia ser o Sam de Jan V mas na verdade não é o Sam e esse ator tem cara que vai morrer em algum momento porque meu Deus eu fiquei com muita dó dele ele tá muito perdido ali ele não sabe o que tá acontecendo ele tenta entrar ali na vibe do grupo mas ao mesmo tempo ele quer um direcionamento ninguém dá o direcionamento pra ele aparentemente ele não tem poderes eu não sei na verdade se ele tem ou não mas eu sei que ele tá tentando se enturmar no Seven porém ele não consegue de forma alguma tá muito hilário ver isso eu quero muito ver o que vai acontecer com ele até o final de temporada será que vão matar ele? não sei mas eu sei que vai ser engraçado ver isso ainda nesse episódio 3 a Ashley foi dispensada do cargo dela de CEO da Vought eu fiquei meu Deus Homelander é louco mesmo todo mundo concordando com ele todo mundo passando a mão na cabeça dele porque tem medo dele torna ele ainda pior e a Ashley tava tão de saco cheio depois desse momento aí dela ser dispensada que ela quis pedir demissão ela fez a carta ali demissional dela porque ela poderia ir pra Disney porque a Disney sempre quis ela e eu dei uma risada disso porque foi algo muito aleatório mas ao mesmo tempo ficou muito engraçado imagina a Ashley na Disney ia ser muito bom mas a Ashley ia se demitir e aí aconteceu nesse episódio o que? os apoiadores da Starlight que foram culpados lá no primeiro episódio de terem matado os apoiadores do Homelander foram soltos por conta de uma prova de uma gravação que saiu de dentro da própria Vought deles não realmente sendo os culpados daquelas mortes e essa gravação foi entregue pelo Waytrain pros The Boys então o Waytrain tá mostrando que ele pode mudar que ele tá tentando ter uma redenção e eu acho que o Waytrain nunca foi ruim eu acho que o Waytrain foi se adaptando ao ambiente que ele tava que era o Seven que é um ambiente tóxico um ambiente de trabalho realmente péssimo pra se trabalhar a própria Anne sabe disso então eu nunca considerei o Waytrain ruim eu sempre considerei o Waytrain uma pessoa que foi mudando pra se adequar ao ambiente onde ele trabalha e acabou que ele ajudou os The Boys dando a gravação ali pra eles e o Homelander a Sister State ficaram putos com isso porque acabou com a narrativa que eles estavam criando e aquela amiga da Anne que trabalhava na Vought na central de segurança tadinha foi de a rata pra cima porque ela ia falar ali que a Anne ligou pra ela pra pedir algumas informações e o Homelander foi lá e jogou um laser na cabeça dela e eu fiquei de boca aberta eu fiquei ah meu Deus tudo bem eu já esperava que ele fizesse isso tipo o Homelander nunca ia jurar por filho dele que ele não faria maldade óbvio que ele faria maldade ele tá cagando mas a Ashley depois de tudo isso percebe que ela não pode pedir demissão na Vought senão ela tá fodida e ela sabe de muita coisa então ela não pode nunca mais sair dali e ela corta a carta de demissão dela e eu fiquei com peso na cabeça por causa disso porque por mais que a Ashley seja uma cuzona eu gosto dela ainda então eu fiquei ô Ashley ô Ashley é você vai ter que ficar aí pra sempre bebê e ainda nesse episódio antes daquele momento do Vought é o Nice que a gente já vai comentar a gente teve a Starlight indo até o quarto dela antigo onde agora está a Fari Cracker e ela foi tirar de satisfação por que que você não gosta de mim minha filha e a Fari Cracker comentou pra Starlight que uma vez ela fez bullying com ela um bullying bem pesado falando que ela deu pra todos os jurados do concurso de beleza onde as duas participavam e elas já tinham 13 anos e eu fiquei nossa pesado mesmo tipo vocês tem 13 anos e ela falou isso puta merda e acabou que ela acabou saindo dos concursos de beleza depois disso de ficar mal falada e ela ficou com esse peso na consciência ela ficou com raiva da Starlight e com razão e isso é muito legal porque mostra que os bonzinhos às vezes nem sempre são bonzinhos às vezes a gente já foi maldoso a gente já fez maldades sabe coisas ruins não necessariamente maldades tão pesadas mas às vezes a gente erra então a série traz isso em torno dessa personagem que é a Anne e eu gosto disso porque ela sempre foi a boazinha bonitinha que sofreu nas mães da mãe mas ao mesmo tempo a gente vê um paralelo aqui mostrando que ela também fez maldade mas também por conta da mãe dela que botava tanta pressão nela que isso acabou mexendo muito com o que ela era então eu gosto de como a série traz esse conflito paternal mostrando que o que os nossos pais fazem com a gente refletem em quem nós somos mas ao mesmo tempo a gente não deveria deixar isso acontecer então eles trazem muito esse paralelo e por falar nesse paralelo eu volto a dizer que o enredo do Ryan e do Homelander tá muito legal principalmente nesse episódio aqui final onde a gente percebe que o Homelander tá meio que abalado querendo dar tudo que ele pode pro Ryan ser o pré-presente que ele nunca teve mas o Ryan ao mesmo tempo quer ajudar o Butcher que foi uma pessoa muito importante pra criação dele a gente vê todo o enredo dele lá nas primeiras temporadas sendo criado pelo Butcher e ele tem um apreço pelo Butcher e saber que o Butcher vai morrer é algo que tá impactando o Ryan e também saber que o Homelander é um cara doente que o pai dele é doente da cabeça não que ele vai morrer mas que ele é doente da cabeça é algo que tá deixando ele muito pensativo sobre o que ele deveria fazer e o próprio Homelander tá envelhecendo ele tá percebendo que tá chegando a hora dele em algum momento e ele guardando os penteiros brancos dele dentro de um potinho eu fiquei caramba meu mas todo esse debate sobre paternidade é algo muito presente aqui e o Homelander tá sentindo na pele o que é ser um pai e como é você ser substituído indiretamente por outra pessoa e ele tá tendo conflitos por conta disso a gente vê ele conversando com ele mesmo no espelho lá no final do episódio e é engraçado ver isso porque ao mesmo tempo que ele é cruel sádico e maldoso ele ainda tem um sentimento lá dentro que é um sentimento esquisito mas ele tem e é isso mas agora vamos falar do Voughtonice que é o espetáculo de gelo da Voughtonice onde a gente vai ver a história da Queen Maeve do Homelander de todos ali do Seven no gelo sim em patinadores sim onde patinadores no gelo vão fazer essa performance linda de fim de ano gostosa pra você levar a família todos conhecerem a história do Seven ai a Voughtonice ama promover esses heróis e aqui a gente vai ver a reunião da Victoria Newman com o Homelander que os dois estão tramando algo juntos e o Huyi vai tentar ouvir o que eles estão tramando só que acaba caindo um pingo de suor do Huyi no traje do Homelander e ele sente o cheiro ali do Huyi e fica pistola que o Huyi estava ouvindo a conversa deles tenta matar ele e ele acaba causando um caos na pista de patinação ele corta a atriz que faz a Queen Maeve no meio ali com o raio dele depois os outros patinadores começam a cair um começa a meio que cortar o pescoço do outro com as navalhas ali né dos patins ai gente que caos que acontece nesse Voughtonice mas é muito bom alguma vibe de premonição sabe essa cena foi 10 de 10 foi uma das minhas favoritas desses três episódios porque foi um caos feito pelas próprias pessoas Homelander deu uma faisquinha no caos e o resto começou a ser feito por eles então foi doido foi maluco mas foi muito bom de ser visto e o Huyi só escapou dessa situação porque o Wey Tren ajudou ele né e novamente eu volto a dizer o Wey Tren tá tendo a redenção dele nessa temporada ele nunca foi do mal mas no mesmo tempo ele nunca foi bonzinho ele vai provavelmente ser uma peça chave ai pra ajudar os The Boys dentro da Vought né pra talvez ser informante deles dentro da Vought isso foi discutido pelos próprios The Boys e eu acho que vai tomar forma nos próximos episódios e por falar em tomar forma nos próximos episódios o que foi profundo com a Sister Sage a gente vê que o profundo tem uma conexão ali com aquele polvo que ele guarda lá dentro do armário dele que é uma coisa nojenta zoofilia hum não sou fã disso mas ali do nada tem uma pegação ali com a Sister Sage no final do terceiro episódio eu fiquei uuuh que que é isso gente do nada isso surgiu mas deve ser outra pecinha chave pro plano dessa doida que tá realmente jogando o jogo da Vought jogando o jogo de todos os personagens ela já incitou ali o profundo a contrariar a Ashley que meio que ficava jogando um monte de indireta na cara dele tratando ele como um idiota e ele foi lá e contrariou e deixou a Ashley cagando nas calças e também ela foi lá e começou a se pegar com ele e ela até se ofereceu pra assistir Transformers 2 junto com ele pra pessoa mais inteligente do planeta assistir Transformers 2 é alguma manipulação porque gente inteligente não assiste Transformers 2 porque esses filmes são muito ruins dessa franquia então eu fiquei hum tem algo aí tem algo aí quando ela ofereceu Transformers 2 pra ser assistido eu falei pessoas inteligentes não fariam isso então isso é um jogo isso é um jogo eu entendi o que você tá fazendo aqui mas era isso que eu tinha pra falar sobre esses três primeiros episódios me contem o que vocês esperam pros próximos eu estou muito esperançoso pro quarto episódio vou assistir logo mais mas eu vou tentar assistir gravar um vídeo e gravar outro e gravar outro vai depender da aceitação desse vídeo então comenta muito lá embaixo que é muito importante qualquer coisa já ajuda então comenta lá deixa o like que é muito importante se inscreve no canal pra próximos conteúdos eu fico por aqui grande beijo gente tchau